Hoje terminamos a tarde a falar sobre duas grandes novidades, os dois novos livros da escritora Gisela Casimiro, um de poesia chamado Gis e o outro de crónicas chamado Estendais. Nós vamos descobrir tudo agora mesmo. Gisela, bem-vinda. Obrigada, Rádia. Finalmente. É verdade. Linda e maravilhosa, adoro. Obrigada, tu também. Muito expressiva também. Obrigada. Gisela, temos duas grandes novidades, mas o que nos põe aqui, não sei se lhe chamo uma balança, entre o Gis e os Estendais, mas também com estilos que diferem aqui um bocadinho. Estamos entre poesia e crónica. Os dois lançados praticamente ao mesmo tempo. Sim, para editoras diferentes. O Gis é da mesma editora, a Urutau, que é uma editora independente, com origem em São Paulo, com a qual também já tinha publicado o meu primeiro livro, também de poesia, Erosão, e Estendais, publicado pela Caminho, a minha primeira publicação com esta editora tão icónica. E estou muito feliz também por poder finalmente trazer novos livros ao mundo. Ao mundo. Ao fim deste interregno. Ok. E agora leva-me aquela questão clichê, como é que foi o processo criativo dos mesmos? E o que é que nos traz? Porque estamos entre crónicas e poesia, mas ainda dentro do Gis, nós temos aqui um mar muito diversificado de temáticas. Eu comecei a ler um bocadinho e fiquei assim, opa, foi-me calhar logo a deriva, mas comecei, entretanto, também a mergulhar em outros temas, estávamos aqui em off, e realmente percebi que há uma grande diversidade, conforme tu própria dizes. Sim, é verdade. No caso do Gis, decidi dividir em três partes, também aconselho pelo meu editor, Valir Mirvaz, e, neste caso, a primeira parte, para assim dizer, chama-se Digam os Seus Nomes, e aí é esse lado do ativista que ressurge, não é? Que fala muitas questões ligadas à condição de ser mulher, a questões étnico-raciais, antirracismo, tem um poema em que fala do Alcindo Monteiro, há muitas questões aí. Da sociedade portuguesa, da sociedade norte-americana, da sociedade brasileira, coisas que aconteceram nos últimos anos, sobretudo desde 2020, e que me impactaram, como me impactaram tantas pessoas, e que estão ligadas, não é? E, muitas vezes, é também numa de não se esquecer que estas situações aconteceram e continuam a acontecer, e, de facto, não esquecer estes nomes, e que estes nomes, como eu falo nesse poema, a lista está, infelizmente, em atualização permanente. E depois há uma outra parte, que é uma solidão em forma de árvore. Esta questão da árvore está sempre muito ligada ao meu trabalho, não é? Esta questão da natureza, e eu sinto que aí já há um lugar para uns poemas também sobre amor, sobre relações familiares, e depois, finalmente, há uma parte mais kafkiana, em que há um diário de sonhos, de 2023 até 2011, e em que, portanto, eu sempre fui escrevendo os meus sonhos ao longo do tempo, e fiz uma seleção, e apresento aqui, e acho que dá para ver uma ligação com os poemas. Portanto, esse processo, lá está. Não foi um processo tão longo como o da erosão, mas foi um processo também que demorou alguns anos, pelo menos, exceto a peça teatro, que escrevi o ano passado, normalmente, mas o livro demora um bocadinho, demora um tempo, sobretudo porque estou a trabalhar com a real. Com árvores dentro. Exatamente. Já estiveste a apresentar aqui também. Aqui, sim, sim. E, portanto, acho que é isso, há um tempo, que é o tempo também da vida, das coisas acontecerem, nós temos uma perspetiva sobre elas, com mais clareza, e ver se, de facto, ainda nos reconhecemos naquilo, se queremos partilhar aquilo, se continua a fazer sentido para nós, e daí estarem com esses poemas. O que me leva depois à próxima questão, que é, falaste em poemas que já existem há algum tempo, muitos deles agora presentes nesta obra, mas que já foram escritos há algum tempo. Como é que foi este processo de escolher alguns para fazerem parte e aqueles que ficaram de fora? Até porque, passas-me aqui também uma questão de amadurecimento, de olhar para um determinado conteúdo e ele já não faz sentido. Fez, e se calhar não fazia na altura, mas agora faz mais e... Sim, tem a ver também com nós termos mais, uma noção maior do nosso poder também, e não depender de uma validação externa, não é? Claro que havia este interesse, as pessoas perguntavam, então quando é que é o próximo livro? O próximo livro, depois havia esta pressão de, agora tem que ser melhor do que o anterior, e o que é que eu vou dar às pessoas, não é? Então, algumas coisas que fui apresentando, porque foram sendo em antologias ou em alguns projetos que fiz, mas depois havia muitas coisas que as pessoas não tinham lido. Sim. e até há um que não estava no... Alguns que não estavam no erosão, mas que já existiam. Alguns eu poli, só deixei uma frase e há coisas que eu deixei integralmente, também porque alguns mais difíceis, alguns temas mais difíceis, como as situações se repetiram, achei que fazia sentido trazê-las para aqui de uma forma que no outro livro estava mais sublimado e aqui está... Aqui está, as coisas são um bocadinho mais cruas, não é? Porque há coisas que têm decididas como elas são, mas é engraçado estar a falar disso da deriva porque depois, entretanto, também há alguns processos pessoais que, portanto, têm essa à deriva, mas depois têm outros dois que são sobre a piscina e sobre ter aulas de natação, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo e então... Agora sabes nadar. Já sabes? Agora já. Boa. Identifico-me completamente. Estive aí uns três meses que tinha que ser, não é? Infelizmente, hoje em dia, eu acho que não faz sentido. cortarmos esta ligação com a água, sei de onde viemos. É muito importante e ajudou-me muito no processo de escrita. É incrível como... É a ligação connosco próprios, não é? Mais íntima, mais profunda. E pronto, e o Stendhal é alguém que eu já estava a trabalhar também há muito tempo porque quando não sabemos... Mas antes de passarmos por Stendhal, vou-te cortar até porque esta obra, o Gis, acaba por ter um prefácio de uma figura extremamente importante, ativista, mas também um grande rapper que é o Emicida, como é que foi trabalhar com ele e ele ter feito o prefácio da tua obra, como é que aconteceu esta foto? Diz que realmente vocês têm aqui uma ligação boa, não é? É sim, eu só queria uma foto normal, agora eu tenho de colocar isto aqui. Eu só queria uma foto normal que eu pudesse pôr no meu Instagram. E ele fez esta pose e eu fiquei super mortificada, mas pronto, agora... Enfim, lacrou demais, como você estava a dizer. não, assim, é uma amizade que começou em 2021, mais ou menos, e claro, eu vivo no Brasil e eu vivo aqui, mas conhecemos-nos numa conferência que participámos os dois, do SES de Coimbra, numa conferência internacional, com o Lab, e depois reunimos-nos presencialmente pela primeira vez na MICAR, do SOS Racismo, no Porto, e falámos, aí é que trocámos contactos e depois mantivemos-nos em contacto e houve um dia que pensei porque não, ele faz-me todo o sentido, considerando que ele é uma figura tão importante e que influencia tantas pessoas e tem tanto carisma, é um intelectual, mas também é uma pessoa com uma abordagem, uma linguagem simples, que apela a todas as pessoas e então senti que havia ali uns valores e uma missão semelhantes e estas questões todas da negritude e não só e fez-me sentido e para ele também e pronto, e foi neste dia só agora que ele pôde ter o livro nas mãos e foi assim muito bonito também presenciar isso. Que bom, que bom. E no prefácio dele nós temos aqui uma passagem que ele diz que Mário Quintana dizia que a poesia é insatisfação, afinal de contas um poeta satisfeito não satisfaz. Eu fiquei presa aqui e eu quase praticamente não quis continuar porque há aqui uma metáfora, não sei se lhe posso assim chamar e ainda diz que lendo Gisela Casimiro fico pensando nessa insatisfação que ela partilha com o velho Mário e em seu poder que nos mantém de nos manter em movimento movimento é vida. queres comentar? Acho que aqui é pronto, não é? Foi uma grande generosidade da parte dele, claro, mas também é isto, é ver esses olhares de lá para cá e de cá para lá e nós pensarmos como as nossas situações são tão diferentes mas as nossas dores são muito semelhantes para que ele também agora recentemente também fui ver o Medida Provisória é um filme em que ele também parece como enquanto ator portanto há aqui uma série de ligações a nível criativo e é isto acho que é essa questão do movimento era mil anos para ver o filme é maravilhoso eu não sei se já está em exibição fora do Brasil já? Aqui sim, já vi cá já está cá e é maravilhoso e aqui também? aqui também passou, João? Ah, eu não sabia e não vai passar mais pelo menos por enquanto enfim nós ainda comentámos este filme no ano passado que realmente é daqueles estalos que a gente não está à espera mas que nada precisámos exatamente sim e lá está mais uma razão ou seja eu sinto que os temas são transversais e que sobretudo quando as pessoas criativamente estão envolvidas em diferentes áreas como é o caso do Leandro ou como é o meu caso vamos ver essa coerência aí porque é porque as inquietações continuam sim não é? Então acho que é isso também esse movimento também por fazer parte do movimento negro não é? aqui em Portugal também ser ativista acho que o movimento tem a ver com isso com essa evolução com essa transformação com a possibilidade com a concretização eu progresso muito bem e temos os estendais que eu fiquei realmente realmente eu acho que nunca observei os estendais desta maneira mas já a minha avó dizia queres conhecer alguém ou a casa dessa pessoa vê como é que é olha a tua avó dizia a minha avó já dizia isso vê o que há pendurado que roupas e realmente eu comecei comecei a prestar um bocadinho de atenção depois ver a Gisela traz aqui uma situação se calhar sou uma avó eu não sei não não é nesse sentido mas tenho essa sabedoria da avó mas sentes da avó não não acho linda acho linda ela dizia isso ela já dizia isso nós em África temos tudo nós estendemos tudo lá fora lá na rua então chama uma atenção também esta temática porque estendais já agora quais são os estendais da sua vida quais são os que tu observas eu falo sobre isso nas crónicas e também num poema ou outro enquanto imagem gosto muito sempre me apelou sempre me trouxe essa curiosidade também do que é exatamente o que é que se passa ali qual é que é a vida dessas pessoas mas isso começou numa observação de dentro para fora eu falo nisso no livro porque a minha mãe fazia o chá assim de laranja e limão e estendia e achava isso super bonito e ela descascava uma laranja inteira numa volta só e depois fazia o chá não se encaixava a cobra exatamente então se traz assim desde a infância sim claro pronto eu sou escritora e sou uma pessoa muito observadora às vezes até demais para o meu próprio bem e tem a ver com isso com uma construção de memórias coletivas e dessas memórias dessas pessoas que se cruzaram comigo foram mais direta ou indireta mas com quem eu me sentei e conversei e vivi coisas como é que elas depois se reúnei num livro como se reúne nesta foto da capa que é é lindíssima não é porque fui eu que a tirei mas foi porque olha por isto e achei que era realmente bonito a fotografia da autoria é da minha autoria e dá a volta ao livro portanto dá para ver é um lugar sim, temos aqui também ao pé da minha casa e na minha rua e é isto aqui também quais é que são estes lugares onde nós nos vamos cruzando as nossas vidas as nossas histórias e muitas vezes não sabemos que partilhamos tanta coisa e embora sejam crónicas eu também eu sinto que ao mesmo tempo acabo por ser quase como personagens de um romance talvez fragmentado porque há pessoas que se repetem ali há pessoas que se repetem ali e é muito bonito poder também homenagear de certa forma as pessoas que me influenciaram ou que tomaram um tempo para estar comigo eu gosto muito de conversar eu gosto muito de estar com pessoas eu gosto muito de pessoas e já tive todo tipo de profissões que me faziam conviver com pessoas e conhecê-las até dentro das suas próprias casas portanto este sei lá este livro tem de tudo um pouco tem vários temas também e comove-me e faz-me rir isto é bom também Gisela a criação destas duas obras elas acabam por ter aqui um elemento comum mas tu de alguma forma sentiste aqui um conflito identitário na criação dos mesmos eles casaram-se como é que foi este processo não sinto nenhum conflito porque primeiro porque não tenho um conflito identitário porque eu me conheço bem e acho que que estes livros também mostram isso não tenho medo de me conhecer e e não tenho medo de me lembrar e não tenho medo de criar novas histórias também não há nenhum conflito infelizmente assim a questão do processo eles acabaram-se por foi uma coincidência pronto um atropelou o outro é mais nesse sentido está a perceber de todo há muitas pessoas estão a ler os dois não porque nós funcionamos em diferentes camadas não é eu escrevo eu sou performer eu sou artista eu tenho de encontrar tempo para fazer todas essas coisas ou seja de certa forma estou sempre a trabalhar em tudo isso até porque com os livros com os outros projetos nós sabemos começa aqui e acaba ali com os livros tens a tua liberdade criativa agora eu já sei porque tenho encomendas mas quando se trata de livros que não são encomendas que é o caso destes dois são coisas que eu proponho numa editora e muitas vezes o que é que tu vais fazer vais escrever até achares que já terminaste e pronto eu sou como eu é possível eu chego ao final e ainda vou rever ainda vou rever porque pronto quero dar o melhor de mim sim e porque os livros são para sempre não é e eu depois não é só escrevê-lo eu tenho de encontrar formas de publicar tenho de encontrar a editora certa e isso demora tempo saímos de uma pandemia não há muito tempo que afetou muito o setor da cultura do qual eu faço parte e portanto todas essas coisas e o facto do ano passado também ter estado nos últimos dois três anos ter estado a trabalhar intensamente sobretudo nos últimos dois a fazer muitas coisas e sentia sempre que chegava ao final do ano e se iam antologias e até antologias traduzidas e muitas coisinhas e pensava ah fiz isto tudo mas como é que estão os meus livros e sentia que estava ali na gaveta e que não e que eu continuava a escrever e escrever o que eu fiz foi deixei de escrever escrever para vários sites deixei de fazer isso da altura e pensei não agora vai ser tudo ali para os livros acabou mas ia escrevendo o resto porque é a vida por isso é que tens ali também sabia que ainda querias escrever mais uma coisa ou outra então escrevi uma crónica uma terceira crónica que é a última portanto faz parte de um conjunto de três que é a chamada segundo cérebro e depois da introdução que também acaba por ser quase uma crónica e o giz lá está dá para ir de não saber nadar até saber nadar dá para ir de 2020 chamas o giz de cru não é? sim é isso a continuação do erosão e apesar de ser autobiográfico é para todos não é? é para todos reverem também neles sim mas qualquer coisa pode ser autobiográfica não é? nós somos o nosso primeiro recurso e e depois temos outras pessoas à nossa volta e histórias a nossa história e não quer só a nossa exatamente e acho que as pessoas rapidamente se esquecem aliás nos tendais há coisas fortíssimas que as pessoas já as pessoas escrevem a contar coisas da sua própria família ou outras situações de vida e é muito é muito bom também haver um alívio e perceber ok porque às vezes nós autores negros temos que ser somos muitas vezes categorizados só podemos falar de um certo tema que muitas vezes não nos serve a nós ou a forma como é vendida não nos serve a nós e aqui é também mostrar olha aqui de tudo para toda a gente porque estamos a falar de experiências humanas não é? claro que também falo de questões raciais nos tendais não poderia não tocar nisso está ali faz parte mas também faço porque também tem um olhar crítico sobre a nossa sociedade algumas situações mas depois tem outras histórias que são só pessoas a conversar e a estar e a conhecerem muito bem Gisela para quem quiser adquirir as obras como é que deve proceder porque eu já percebi que estas não são encomendas não é? estas são novos bebés acabadinhos de nascer as encomendas virão a seguir este ano ainda vai trazer muitos livros da minha parte mas sim os tendais estão em todo lado todas as as livrarias as livrarias sim todas elas o Gisela está nas livrarias independentes e no site ambas estão no site das respectivas editoras mas é que eu digo as pessoas basta escreverem o nome do que procuram hoje em dia que aparece também e falaste em novos livros a caminho é verdade teus? de encomendas? tenho sim tenho um convite da Sistema Solar para um livro que também já está praticamente terminado e estou muito contente com esse é um trabalho que já venho a fazer há mesmo muito tempo há mesmo muito tempo e quero muito que esteja cá fora e depois tenho uma tradução para Orfeu Negro do Sister Outsider da Audrey Lorde portanto um livro mítico que vai sair agora no segundo semestre e depois tenho um outro livro que vai sair com a Penguin que é o Manual Antirracista ok mas a nível pessoal estamos ainda aqui a digerir o giz e os tendais a nível pessoal estamos a digerir isso e estamos aflitas a querer terminar o resto a encontrar tempo sim estou contenta que agora vou para Luanda também pela primeira vez que bom que bom é verdade aproveitar para dizer isso vou lá estar para a apresentação também das obras dos tendais sim vai ser publicada também lá há muitos tendais em igreja olha eu estarei lá para os fotografar para os ver e vai ser muito bom finalmente ir a Luanda e estar com as pessoas vai ser muito bom vais ter muita inspiração em Luanda com certeza vais ter imensa inspiração Luanda já me inspira ao Lodge mas ali ouvir o cheiro o tocar o conviver eu que digo as pessoas tentem absorver mesmo sim quando vão para ali tentem mesmo absorver e saem um bocadinho também de Luanda não sei se vou ter essa possibilidade porque também não há muito tempo e há muitas atividades mas é tentar absorver ao máximo não há nada como estar em África e não há nada como estar entre os nossos também nesse aspecto então estou estou mesmo muito muito ansiosa que bom vais adorar eu vou ficar à espera para ver lá no teu Insta o que é que se passa em Angola Gisela foi um prazer enorme muito obrigada e muitos parabéns por estas duas obras espero que voltes mais vezes aliás quando regressares da Angola por favor vem-nos contar como é que foi a experiência está bem obrigada um beijo muito grande e até breve até breve